Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve rebolsando em mim Se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou E nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve rebolsando em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos